Mãe Mãezinha, essa saudade vai acabar Um dia desse eu vou estar com você Eu quero estar bem juntinho da senhora, mãe Por toda a vida até o dia em que eu morrer Essa saudade vai acabar Um dia desse eu vou estar com você Eu quero estar bem juntinho da senhora, mãe Por toda a vida até o dia em que eu morrer Tudo que eu tenho nesse mundo, mãe De coração é só você Mulher de uma nunca vai me dar carinho, mãe Como a senhora me deu para eu crescer Eu tô cantando, mas choro arrependido, mãe De ter deixado a senhora sozinha Por onde eu ando eu vou sempre me lembrando, mãe Eu choro tanto de saudade da mãezinha Essa saudade vai acabar Um dia desse eu vou estar com você Eu quero estar bem juntinho da senhora, mãe Por toda a vida até o dia em que eu morrer Essa saudade vai acabar Um dia desse eu vou estar com você Eu quero estar bem juntinho da senhora, mãe Por toda a vida até o dia em que eu morrer Eu quero estar bem juntinho da senhora, mãe Por toda a vida até o dia em que eu morrer Eu quero estar bem juntinho da senhora, mãe Por toda a vida até o dia em que eu morrer